É o final! Promete! Tudo bem, eu prometo, mas eu não entendo. A imensidão Eu me perdi. A imensidão Eu vejo em você aquilo que eu não pude ser Que linda Pode pegar. Elfim, você sabe que eu não sei ler isso. Então você vai ter que aprender. O futuro é com você Por nós duas Tem que ser nosso A mãe Elfim Você é a única amiga que eu já tive E eu tive tantos amigos Mas só uma que importa Ouvi dizer Que sempre existe uma razão Para os encontros São momentos para aprender E a vida traz Alguém Alguém Que vem nos ensinar Se deixarmos E soubermos devolver Se é verdade Eu não sei dizer Mas olhando pro que eu vi Tomei Encontro você Como a rota de um planeta Que encontra o sol Como um rio que no oceano Ganha um novo fim Pelo bem ou pelo mal Não importa mais Por sua causa Tudo mudou Em mim E pode ser Que a gente não se encontre mais Nessa vida Por isso a minha confissão O que eu sou Foi transformado Por você Sou uma larga Vou levar o coração Não sei se a história Acaba bem ou mal Mas nossa amizade fez Um novo final Como o vento que caminha Uma vela no mar Como a chuva no deserto Cria um jardim Pelo bem ou pelo mal Não importa mais Por sua causa Por sua causa Tudo mudou Em mim E eu peço o seu perdão Tudo aquilo Que eu fiz E que te machucou Mas o que eu fiz Também não tem razão E agora o que é na água Já passou Tudo enquanto Tudo mudou Não tem razão E agora o que é na água Já passou E agora o que é na água E agora o que é na água Não importa E no final O nosso encontro É o que importa Por sua causa Por sua causa Por sua causa Tudo mudou O O O O O O O O O